Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo aí. Gente, hoje eu vim aqui no Parque de Vaquejada, do Portal da Amazônia. Gente, quem não conhece aqui, é Campo Grande, BR-316, a primeira entrada tá lá, a Praca Grandona, Portal da Amazônia. Parque Vaquejada, gente, e segue até o final aí do vídeo aí, que vocês vão gostar muito. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, valeu? Gente, antes do vídeo, eu queria falar com vocês sobre a Liknet. Gente, a Liknet é uma parceira aí top, que tá me ajudando muito. Ela tá apoiando o meu canal, o Carioca do Nordeste, e ela, desde o começo, tá apoiando a gente aí. E quem mora aqui na região aqui do Timó, Campo Grande, pode entrar em contato lá com a Liknet e falar que veio aqui do Carioca do Nordeste, valeu, gente? Vocês vão ser bem recebidos lá. Tá aí, ó, Liknet, gente, cola nessa aqui, nessa eu confio, valeu? E vamos pro vídeo. Já chegando aqui, gente, na Parque Vaquejada, como eu falei com vocês ali desde o começo ali, é um lugar top, muito bonito. E eu vou tentar mostrar tudinho aí pra vocês, valeu, gente? Segue o vídeo aí, que esse vídeo vai ser longo, mas ele vai ser o top das galáxias, valeu, gente? Vamos que vamos! Como diz meu amigo, volta o sertanejo, volta pra subir, segura, peão! E já chegando logo de cara aqui, gente, olha, aqui é um, aqui é Parque da Vaquejada aqui, e aqui também, final de semana, aqui é o, o clube do portal aqui, é um balneário portal. E aqui, o pessoal faz pescaria também, quem quiser vir aqui, fazer tua pescaria aí, final de semana, pode vir aqui, que o lugar é top. Aí, gente, já começando aí, mostrando os cavalinhos bonitos aí, só o cavalo top, gente. E segue o vídeo aí, que vocês, vou mostrar tudinho pra vocês, valeu? Aí, gente, chegando aqui, olha, eu não pude deixar de filmar pra vocês aí. Olha aí, olha aí, esse cavalo top aí, que o pessoal tá, tá puxando aí, olha. Só tem bruto! Aí, gente, olha. Olha que lindo esse daí. Aí, gente. Olha que lindo. Só tem cavalo top. Vou mostrar tudinho pra vocês aí, valeu? Segue o vídeo aí. Olha aí, gente. Vitelo, esse é bruto. Olha aí. Rapaz, pra quem gosta, aqui, convido pra vir aqui, porque hoje aqui, só tem bicho top. Só cavalo bonito mesmo. Olha aí. Vamos lá pra ver lá. Olha só, gente. Que lindo. Só bicho top. Aí, gente, o pessoal agora tá esperando o boi sair. Que é a pega do boi. se preparando aí. Tá, gente. Se preparando aí. Não acho que vai Dois cavalos grão Só bruto Aí gente, vamos soltar o boi Deu ruim, gente Quando já são outros adultos Então, vamos soltar o boi Esse boi não quer correr, não Então, vamos soltar o boi Então, vamos soltar o boi Então, vamos soltar o boi E aí, vamos soltar o boi Tchau, tchau. 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 Valeu, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.